Caminho 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 Ordonar 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 Visão 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 Oficial 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 Próprio 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 Expressar 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 Sempre que Derramar 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 Remover 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 Contato 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 Caminho Caminho Ordenar Ordenar Visão Visão Oficial Oficial Próprio Próprio Expressar 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 Sempre que Sempre que Derramar 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 Remover Remover Contato 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 Excitar Vários 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 Segue 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 Premium 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 Proveja 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 Resistente 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 Seguro 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 Junior 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 Po 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 Nervoso Nervoso Excitar Excitar Vários Vários Seguro 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 Prêmio Prêmio Proveja 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 Resistente 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 Seguro 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 Júnior 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 Po 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 Educar 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 Diminuir 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 Escopo Terrible Terrible Permitires 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 Golpe 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 União 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 Pipa 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 Aguentar 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 Educar 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 Diminuir 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 Escopo Escopo Terrible 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 Permitires 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 Golpe Golpe União 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 Pipa 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 Aguentar 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 Envergonhado Envergonhado Suave 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 Massivo 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 História 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 Morto 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 Conquistar 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 Estômago 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 Ataque 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 fechar 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 admirar 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 machucar 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 Suave Suave Massivo Massivo História História Morto Conquistar Conquistar Estômago Estômago Ataque Ataque Fechar Fechar Admirar Admirar Machucar Machucar Arma de Fogo 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 advertir escravo escravo estrutura 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 menção 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 repolho 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 quadro armação quadro armação quadro armação quadro armação solteiro 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 armão 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 auxiliar 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 arma de fogo arma de fogo advertir 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 escravo escravo estrutura 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 menção 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 repolho 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 quadro armação quadro armação quadro solteiro 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 arma 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 auxiliar 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 comércio 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 maravilha 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 reparar 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 viabo 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 Teto Pissageiro 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 Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Examinar 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 Justa 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 Defender 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 Comércio Comércio Maravilha Maravilha Reparar Reparar Diabo Diabo Teto 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 Pissageiro Pissageiro Em outro lugar Em outro lugar Examinar 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 Justa 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 Defender Defender Contra 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 Pena Departamento 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 Monigás 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 Globo 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 Amarbo 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 Limitaz 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 Facto 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 Refeição 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 Truque 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 Contra 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 Pena Pena Departamento Departamento Tionственный Tion LIMITAR FACTO FACTO REFEIÇÃO REFEIÇÃO TRUQUE TRUQUE PERTENCER 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 ATÉ 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 PORTO 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 IMPORTANT 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 RARAMENTE 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 GRADUAD 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 ALUNTO 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 PERTENCER 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 ATÉ ATÉ Porto Porto Sincero Sincero Importante Importante Colar Raramente Raramente Menor Menor Graduado Graduado Aluno Aluno Restrear 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 Pista 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 Suola 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 Cebola Cebola Descobrir 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 Todo 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 Inferno 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 Outro Outro Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Vela 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 Em 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 Rastrear Rastrear Pista Pista Cebola Cebola Descobrir Descobrir Todo Todo Inferno Inferno Outro 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Vela Vela Em 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 Eleger 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 Registro Repetir 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 Preparar 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 Consultório 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 Seu 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 Idiota 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 Atraves 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 Favor 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 Eleger Eleger Registro Registro Repetir Repetir Preparar Preparar Consultório Consultório Seu Seu Idiota Idiota Carregar Carregar Através 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 Favor 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 Aparecer Aparecer Grosseiro Selecionar Assine com a cabeça Assine com a cabeça Suceder 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 Compor 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 Agulha 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Inventar 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 Segredo 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 Aparecer 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 Grosseiro Grosseiro Selecionar Selecionar Acene com a cabeça Acene com a cabeça Acene com a cabeça Suceder Suceder Compor 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 Agulha 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 Segredo Segredo Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Trancar 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 Libertir 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 Tribunal 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 Romântico 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 Negrau 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 Educavo 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Amedrontar 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 Função 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 Em vez de Em vez de Trancar Divertir Divertir Tribunal Tribunal Romântico Romântico Degrau Degrau Educado Educado Assim sendo Assim sendo Amgrontar Amgrontar Função Função Exigem 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 Diário 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 Imagina 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 Asco Masculino 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 Mascul menu Masculino Tratar Corrida 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 Palestra 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 Real 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 Grau 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 Acima 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 Exige Exige Diário Diário Imagina Imagina Masculino 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 Tratar Tratar Corrida Corrida Problema Resisto Palestras Palestra Palestra Real 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 Grao Grau Grau Acima Acima Grampo 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 Bate papo Bate papo Bate papo Bate papo Atrás 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 Evitar 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 Rota 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 Fundo 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 Falso 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 Médio 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 Considerar 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 Dificilmente 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 Grampo Grampo Bate-papo 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 Atrás Evitar Evitar Rota Rota Fundo Fundo Falso Falso Médio Médio Considerar 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 Dificilmente 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 Concurso 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 Documento DOCUMENTO EMBRULHO ANGULO COMPLICADO 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 Excavação 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 Charme 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 Plano 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 Falta 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 Amostra 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 Concurso Concurso Documento 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 Embrulho Embrulho Ângulo 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 Complicado 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 Excavação 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 Plano Falta Falta Amostra Amostra Ocorrer 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 Orar 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 Fumaça 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 Castelo 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 Espero 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 Presta 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 Trebalho Trebalho Trabalho 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 Vivo 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 Inundar 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 Companheiro 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 Ocorrer 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 Orar Orar A fumaça A fumaça Castelo Castelo Espero Espero Pressa Pressa Trabalho Trabalho Vivo Vivo Inundar Companheiro Companheiro Concha 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Natureza 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 Salto 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Durido 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 Humano 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 Estante 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 Est intended Estre Estre Estir Estre Dividir 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 Concha Concha Floresta Natureza Natureza Salto Salto Em voz alta Em voz alta Durido Durido Humano Humano Estante Estante Estúpido Estúpido Dividir Dividir Prata 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 Elogio 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 Silêncio 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 Mastiga-as 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 Operar obrar 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 raiz 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 certo 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 cronograma 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 útil 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 tarifa 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 prata prata elogio 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 silencio silencio mastigar mastigar operar 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 raiz raiz certo 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 cronograma 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 solitário 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 Descreveres Vergonha Vergonha Vizinho 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 Formato 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 Revista 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 Talento 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 Altura 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 Liberdade 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 Solitário Solitário Inferior Inferior Descrever Descrever Vergonha 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 Revista Talento Talento Altura Altura Liberdade Liberdade Relação 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 Gosto 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Lavandaria 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 Joalharia 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 Funcionários 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 Marca 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 Peso 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 Compra 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 Guerra 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 Relação 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 Gosto 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 O suficiente O suficiente O suficiente Lavanderia 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 Joalharia 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 Funcionários Funcionários Marcos 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 Guerra Insistir 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 Vista 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Entirrar 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 Olavo 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 Ganho 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 Importam 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 devica-as 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 secretário 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 local 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 insistir insistir vista vista meio ambiente meio ambiente meio ambiente enterrar 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 ao lado ao lado ao lado ganho ganho importam 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 devica-as Dedicar Secretário Secretário Local Local Desde há Desde há Desde há Desde há Situação 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 Perdão 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 Milhão 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 Justo 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 Curs Cursu 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 Droga 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 Alma 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 Maconha 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 Desde há Desde há Situra Pickens Cursu Situação Cursu Caio Recursu Comend Found... Seja Cursu Cursu No people Desen� Da No people Sys . justo justo curso curso a não ser que a não ser que droga droga alma alma maconha maconha além disso além disso além disso além disso permanecer 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 que vale a pena que vale a pena que vale a pena que vale a pena fábrica 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 Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Águia 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 Envolver 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 Desperdício 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 Promessa 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 Ceremonia 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 Além disso Além disso Permanecer Permanecer Que vale a pena Que vale a pena Fábrica Fábrica Aviso prévio 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 Promécio 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 Cérimônia Cérimônia Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Remédio 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 Ervilha 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 Pouco 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 Morciaria 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 Geral Concentrado 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 Ponte 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Parece 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 Um negócio Um negócio Remédio Remédio Ervilha Ervilha Pouco Pouco Morciaria 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 Geral Geral Concentrado Concentrado Ponte Ponte Em dobro Em dobro Parece Parece Cibonete Cibonete Cidadão 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 Montanha 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 Caridade 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 Comparar 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 Aceita 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 Reduzir 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 Aconselhar 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 Tubarão 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 Acho 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 Sebonete Sebonete Cidadão Cidadão Montanha Montanha Caridade Caridade Comparar Comparar Aceita Aceita Reduzir Reduzir Aconselhar 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 Tubarão Tubarão Acho 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 Prenbular 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 Pavulah Prenbular Horror Urron 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 Aço 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 Picante 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 Jurar 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 Desafio 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 Exportar 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 Academia 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 Dobrar 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 Enquanto 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 Preenbular Preenbular Horror 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 Aço 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 Picante Picante Jurar Jurar Desafio Desafio Exportar Exportar Academia Academia Dobrar Dobrar Enquanto Enquanto Fiúme 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 Grande 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 Milhares 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 Convite Ferramenta 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 Orgulhoso 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 Entrar 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 Cintura 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 Lançar 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 Abençoe 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 Filme Filme Grande Grande Melhores Melhores Convite Convite Ferramenta 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 Orgulhoso Orgulhoso Entrar Entrar Cintura 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 Lançar Lançar Abençoe Abençoe Cotevelo 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 Fortuna 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 Acreditam 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 Dentro 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 Clima 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 Forno 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 Voz 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 Explicar 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 Acidente 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 Experiência 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 Cotevelo 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 Fortuna Fortuna Acreditam 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 Dentro 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 Clima 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 Forno Forno Room Voz 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 E Voz Explicar Voz Voz E void De Janeiro Experiência Respeito 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 Exemplo 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 Tal 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 Tempestade 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 Azidar 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 Espaço 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Culpado 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 Relaxar 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 Classificação 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 Respeito Respeito Exemplo Exemplo Tal Tal Tempestade 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 Azidar 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 Espaço Espaço Confiar em Confiar em Confiar em Culpado Culpado Relaxar Relaxar Classificação Classificação Editar Exitar Evitar 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 Haviante 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 Perigo 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 Debaixo 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 Comunidade 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 Retorna 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 Tesouro 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 Sete 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 Adolescente 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 Tradição 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 Esitar 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 Aviante Aviante Perigo Perigo Debaixo Debaixo Comunidade Comunidade Retorna Retorna Tesouro Sete Sete Adolescente Adolescente Tradição Tradição Comunicado Comunicar 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 Colina 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 Com 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 Sentido 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 Exército Maçante 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 Latido 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 Impressionar 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 Coção 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 Comunicar Comunicar Colina Colina Com Com Sentido Sentido Afeiçoado Afeiçoado Exército Exército Maçante Maçante Latido 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 Impressionar 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 Coção 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 Casal 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 Região 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 Erro 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 Morango Função 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 Greve 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 Muito 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 Cultar 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 Honra 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 Mistério 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 Casal 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 Região Região R Erro 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 Morango 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 Função Função Greve 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 Honra Mistério Mistério Salve 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 Arrepender 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 Escriturário 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 Cerca 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 Personagem 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 Tartaruga 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 Variar 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 Manga 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 Transmissão 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 Existir 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 Salve. Arrepender. Arrepender. Escriturário. Escriturário. Circa. Circa. Personagem. Tartaruga. Tartaruga. Variar. Variar. Manga. 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 Transmissão. Transmissão. Existir. Existir. Templo. 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 Librar. 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 Conduzir. 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 Perdoar. 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 Arrumado 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 Aventura 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 Força 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 De várias De várias De várias De várias Andorinha 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 Aplique 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 Templo Templo Librar Librar Conduzir Perdoar 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 Arrumado Arrumado Aventura 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 Força Força De várias De várias Andorinha Andorinha Aplique 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 Faculdade 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 Polo Pol 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 Fêmea 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 Névoa 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 Magra 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 Conta 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 Carvão 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 Incentivar 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 Cura 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 Especial 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 Faculdade Pol Pol Fêmea Fêmea Névoa Névoa Magra Magra Conta Conta Carvão Carvão Incentivar Incentivar Cura Cura Especial 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 Aldeia 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 Eletricum 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 Demora Princípio 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 Acontecer 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 Coveniente 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 Ramo 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 Perda 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 Alvorcer 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 Movimento 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 Aldeia Aldeia Elétrico 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 Limora 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 Princípio Princípio Acontecer 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 Perda Alvorcer Alvorcer Movimento Movimento Produzir 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 Forma 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 Irai Herói 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 Reclamar 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 Cesar 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 Coisa 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 Carpinteiro 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 Realizar Sussurro Orgulho 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 Produzir Produzir Forma Forma Herói Reclamar Reclamar Casar Casar Coisa Coisa Carpinteiro Carpinteiro Realizar Realizar Sussurro Sussurro Orgulho 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 Independente 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 Altamente 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 C C C C Borracha 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 Introduzir 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 Esforço 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 Dobra 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 Aumentar 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 Mensagem 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 Voto 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 Independente 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 Altamente Altamente C C C Borracha Borracha Dobra Introduzir 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 Esforço Esforço Dobra Voto Amb language where it's for Aumentar Mensagem 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 VOTO VOTO TENDIR 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 EMPRESTAR 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 PROJETO 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 HABILIDAD 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 LACUNA NAÇÃO 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 INTENTAR 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 COMPRIMIDO 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 UNHA 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 Minha Discutir 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 Tender Tender Emprestar Emprestar Projeto Projeto Habilidade Habilidade Lacuna Lacuna Nação Nação Intentar Intentar Comprimido Comprimido Unha Unha Discutir Discutir Confundir 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 Cru 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 Comprimento 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 Vantagem Reforma 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 Compartilhar 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 Confortável 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 Sair 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 Vásico 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 Básico Selvagem 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 Confundir Confundir Cru 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 Cumprimento Cumprimento Vantagem 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 Reforma 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 Compartilhar 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 Comprom AdaptPro Comprom opti Comprom opti Comprom Gerry Comprom opti Comprom opti Selvagem Temperatura 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 Momento 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 Multidão 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 Depender 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 Prisão 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 Palácio 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 Pia 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 Travesseiro 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Multiplicar 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 Temperatura Temperatura Momento Momento Multidão Multidão Depender Depender Prisão Prisão Palácio Palácio Pia Pia Travesseiro Travesseiro Duas vezes Duas vezes Multiplicar Multiplicar Asa 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 Cancelar 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 Carreira Carrera Carrera Carreira Resposta 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 Abaixo 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 Elementar 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 Decidir 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 Sofra 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 Pol 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 Juiz 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 Asa Asa Cancelar Cancelar Carreira 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 Resposta Asa Abaixo Y Abaixo. Elementar. Elementar. Decidir. Decidir. Sofra. Sofra. Polo. Polo. Juiz. Juiz. La. 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 Ampla. 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 Violento. 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 Apertar. 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 Tímido. 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 Priudo. 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 Período Capítulo 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 Líquido 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 Carteira 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 Média 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 Lá Lá Ampla Ampla Violento Violento Apertar Apertar Tímido Tímido Período Período Capítulo 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 Líquido 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 Carteira 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 Média 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 Experimentar 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 Possivelmente 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 Deveria 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 Combustivel 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 Animado 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 Nativo 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 Bombear 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 Queimar 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 Uniforme 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 Concertar 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 Experimentar 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 Possivelmente Possivelmente Deveria Deveria Combustivel 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 Animado 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 Nativo 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 Bombear 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 Uniforme 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 Bastante 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 Dinheiro 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Senhor 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 Lembrar 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 Humor 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 Resolver 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 Difundido 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 Mente 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 Linha Linha Bastante Bastante Dinheiro Dinheiro Muito pequeno Muito pequeno Senhores Lembrar Lembrar Humor Humor Resolver Resolver Difundido Difundido Mente Mente Semente 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 Março 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 Engenar 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 Paciente 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 Respiração 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 Presente 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 sangue surpresa 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 contudo 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 verbairo 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 semente semente março março enganar enganar paciente paciente respiração respiração presente presente sangue 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 surpresa surpresa contudo contudo berbeiro 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 congelar 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 Coragem 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 Grosso 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 Antigo 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 Riqueza 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 Estranho 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 Informar 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 Oferta 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 De sombra De sombra De sombra De sombra Corrigir 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 Congelar Congelar Coragem 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 Estranho. Informar. Informar. Oferta. Oferta. Sombra. Sombra. Corrigir. Corrigir. Diligente. 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 Disposto. 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 Chão. 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 Preve. 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 Estranjairo. 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 Derrota. 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 Elemento. 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 Servir. 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 Serranjairo. Ganhar. 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 Suciedad. 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 Diligente. Diligente. Disposto. Disposto. Chão. 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 Breve. Breve. Estranjairo. Estranjairo. Derrota. Derrota. Elemento. Elemento. Servir. Servir. Ganhar. 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 Sociedad. Sociedad. Sobrinho. 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 Pauzinho. 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 Pauzinho Escalar 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 Fresco 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 Sólido 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 Anjo 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 Índice 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 De fato De fato De fato De fato Leve 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 Sobrinho Sobrinho Recioso Recioso Pauzinho 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 Escalar Escalar Fresco Fresco Sólido Sólido O Sólido Com Índice Índice De fato De fato Leve Leve Troca 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 Extensão 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 Comum 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 Consiste 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Renda 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 Veia 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 Tampa 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 Tasman Casamento 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 Voar. 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 Troca. Troca. Extensão. Extensão. Comum. Comum. Consiste. Consiste. Ao longo. Ao longo. Renda. Renda. Bahia. Bahia. Tampa. Tampa. Casamento. 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 Voar. Voar. De repente. De repente. De repente. De repente. Nomear. 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 Chefe. 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 Prática. 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 Partida. Partida. Partida Partida Fornecem 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 Trigo 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 Gramática 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 Desenvolve 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 Folha 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 De repente De repente Nomear Nomear Chefe Chefe Prática 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 Partida Partida Fornecem Fornecem Trigo Folha Complexo 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 Juntes 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 Kulhaita 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 Sai 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 Salário 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 A principal A principal A principal A principal A principal A principal Por pouco Por pouco Por pouco Por pouco Por pouco Curioso 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 Exato 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 Complexo 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 Juntes 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 Mundo Exato 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 Curioso Exato Exato Conectar Conectar Esfregar 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 Contratar 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 Campo 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 Imenso 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 Cintos 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 Algodão 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 Perfeito 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 Trimestre 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 Entre 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 Senhor 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 Esfregar Esfregar Contratar 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 Campo Campo Imenso Simples 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 Algodão Algodão Perfeito 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 Trimestre Trimestre Entre Entre Senior 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 Cultura 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 Despertar 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 FRONTEIRA EMPRÉSTIMO ONSIOSO DESASTRE 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 TENTATIVA 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 DÚZIA 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 CONTRASTE 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 IMAGEM 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 Cultura Cultura Despertar Despertar A Fronteira A Fronteira Empréstimo Empréstimo Ansioso Ansioso Desastre Desastre Tentativa Tentativa Dúzia Dúzia Contraste Contraste Imagem Imagem Difícil 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 Pot 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 Inteligente 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 Rocha 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 Costa 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 Soma 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 Além 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 Tiro 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 Causa 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 Aceitar 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 Difícil Difícil Pote Pote Inteligente 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 Rocha Rocha Costa 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 Soma 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 Além Além Tiro Tiro Causa Causa Aceitar Aceitar Frente 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 Batida 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 Minguei 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 Caçar 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 Inimigo 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 Figura 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 Rápido 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 Gigante 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 Espalhar 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 Univ Enerce Universidade 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 Frente Frente Batida Batida Ninguém Ninguém Caçar Caçar Inimigo Inimigo A figura A figura Rápido Rápido Gigante Gigante Espalhar Espalhar Universidade Universidade Médico 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 Continuar 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 Excelente 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 Propósito 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 Viagem 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 Empresa 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 Superfície 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 Quero Amizade 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 Importar 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 Médico Médico Continuar Continuar Excelente Excelente Propósito Propósito Viagem Viagem Empresa Empresa Superfície 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 Querida Querida Amizade 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 Importar 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 Chorar Xudar Chorar Lidar 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 Resultado Resultado Dívida 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 Lógico 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 Relativo 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 Sotaque 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 Personalizadas 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 Perder-se 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 Prever-se Equilibrar 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 Chorar Lidar Lidar Resultado Resultado Dívida Dívida Lógico Relativo Relativo Sotaque Sotaque Personalizadas 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 Prever-se Prever-se Equilibrar Equilibrar Frase 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 Palivo 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 Surdo 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 Objetivo 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 Inseto 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 Devo 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 Custo 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 Molhado 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 Músculo 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 Frase Frase Falhou Falhou Pálido Pálido Surdo Surdo Objetivo Objetivo Inseto 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 Devo Devo Custo Custo Molhado Molhado Músculo 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 Quadra 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 Conversação 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Semente 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 Alegria 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 Ativo 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 Bravo 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 Hábito 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 Exercício 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 Garganta 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 Quadra Quadra Conversação Conversação Lidar com 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 Ativo. Bravo. Bravo. Hábito. Hábito. Exercício. Exercício. Garganta. Garganta. Imposto. 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 Física. 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 Especialmente. 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 Solo. 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 Prazo. 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 Apesar. 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 Admitem. 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 Hospedeiro. 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 Eutrónicos. Eutrónicos. Eutrónics. 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 Mobília. Imposto. Imposto. Física. Física. Especialmente. Especialmente. Solo. Solo. Prazo. Prazo. Apesar. Apesar. Admitem. Admitem. Hospedeiro. Hospedeiro. Eutrónicos. Eutrónicos. Mobília. Mobília. Prejuízo. 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 Criu. 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 Acordado. 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 Batalha. 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 Taxa. 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 Chveiro. 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 Ansioso. 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 Mordida. 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 Val. 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 Subir. 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 Prejuízo. Prejuízo. Criu. Criu. Acordado. Acordado. Batalha. Batalha. Taxa. Taxa. Criu. кое chuveiro. Coquilio. Criu. Criu. Incorporado. Cuiente soberano. Evapi. туда. Caio. Marquillio. Choveiro. Vol Subir Subir Memória 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 Louco 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 Tosse 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 Nenhum 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 Capacidade 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 Solta 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 Nota 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 Campanha 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 Seco 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 Interesse 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 Memória 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 Louco 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 Tosse 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 Nenhum 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 Capacidade 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 Solta 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 Nota 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 Campanha 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 Seco 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 Interesse 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 Gesto 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 Palco Palco Depressivo 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 Peça 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 Ampul 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 Diferente 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 Previsão 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 Cérebro 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 Preferir 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 Ladra-o 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 Gesto 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 Palco Palco Depressivo 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 Peça Peça Ampul 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 Diferente 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 Previsão 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 Cérebro Cérebro Preferir 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 Ladra-o Ladra-o dará-o Proteger 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 Padronizar 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 Superar 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 Tigela 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 Provar 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 Convidado 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 Geração 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 Tuensa 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 Pego Pegoci 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 Vitória. Proteger. Proteger. Padronizar. Padronizar. Superar. Superar. Tigela. Tigela. Provar. Provar. Convidado. Convidado. Geração. Geração. Doença. Doença. Pecote. Pecote. Vitória. Vitória. Marinha. 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 Problema. 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 Recuperar. 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 Relatório. 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 Honesto. 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 Opinião. 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 Oceano. 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 Ariã. 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 Completo. 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 Patrão. 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 Marinha. 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 Problema Problema Recuperar Recuperar Relatório Relatório Honesto Opinião Opinião Oceano Oceano Área Área Completo Completo Patrão Patrão Montente 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 Balanço 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 Oceano Balanço 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 Gluk Balanço TECNOLOGIA 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 TROVÃO 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 DESAPONTADO 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 PREGUIÇOSO 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 DESAPARCER 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 MONTANTE MONTANTE BALANÇO BALANÇO COM GÁX 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 BORBOLЕТA BORBOLETA Calor Calor Tecnologia Tecnologia Trovão Trovão Desapontado Preguiçoso Preguiçoso Desaparecer Desaparecer Tarefa 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 Gritar 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 Nei 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 Luta 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 Pumão 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 Tone 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 Nível 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 Céu Lua Céu Lua Céu Lua Cliente 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 Ninho 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 Tarefa 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 Luta Gritar 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 Pulmão. Tor. Tor. Nível. Nível. Célula. Célula. Cliente. Cliente. Ninho. Ninho. Paz. 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 Arcum. 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 Adormecido. 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 Torre. 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 Comparecer. 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 Alve 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 Costoneiro 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 Instante 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 Sério 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 Paz Paz Arco Arco Adormecido Adormecido Torre Torre Comparecer Comparecer Preço Alve 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 Costumeiro 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 Instante Instante Sério 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 Unidade 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 Público 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 CANSADO 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 GERIT 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 PELOSOS 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 GUIA 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 PERCEBER 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 Planeta Osso 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 Redação 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 Unidade Unidade Público Público Cansado Gerir Gerir Pelosos Pelosos Guia Perceber 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 Planeta Planeta Osso Osso Redação Redação Escorregar 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 Ponto 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 Ferro 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 Rinsar 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 Pista 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 Tivão 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 Conjunto 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 Capitão 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 Adulto 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 Rezão 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 Rezar Rezar resserro Ponto Ponto Ferro Ferro Rionçar Rionçar Pista Vão Vão Conjunto Conjunto Capitão Capitão Adulto Adulto Rezão Rezão Evento 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 Ainda 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 Dor 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 Desenho Animado Desenho Animado Desenho Animado Desenho Animado Buraco 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 Manera 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 Culpa 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 Conter 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 Vaso 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 Jornal 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 Evento Evento Ainda Ainda Dor Dor Desenho Animado Desenho Animado Buraco Buraco d déjà Sonido Linear Maneira Maneira Culpa Culpa Conter 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 Water Cur Cruz Desenho Vaso Jornal Jornal Diário 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 Padre Diário Diário TENDÊNCIA 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 Que diz respeito? Que diz respeito? Que diz respeito? Que diz respeito? Ferver 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 Desajo-no Desajo-no Desajo Desajo LÍNGUA 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 Enlinha Rita Enlinha Rita Enlinha Rita Enlinha Rita Trilho 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 Diário Diário Tnir Providenciar Providenciar Tendência Tendência Que diz respeito Que diz respeito Ferver Ferver Desajo Desajo Língua 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 Trilho Trilho Sujeito 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 Corredor 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 A futuro A futuro A futuro A futuro Alarme 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 Acertar 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 Valor 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 Medo Medo Anunciar 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 Fio 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 Provável 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 Sujeito Sujeito Corredor Corredor Futuro 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 Alarme Alarme Acertar Acertar Valor 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 Medo 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 Anunciar 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 Fio Fio Provável Provável De acordo com De acordo com De acordo com De acordo com Solgado 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 Durante 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 Universo 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 O O O Guarda 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 Placão 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 Cego 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 Plama 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 Empregar 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 De acordo com De acordo com Soldado 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 Durante Durante Universo 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 O O O Guarda 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 Placão 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 Brilho 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 Já 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 Prazer 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 Lei 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 Cuidados Crescers Crescers Cres angeiros Crescers 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 PILOTO Piloto Deserto 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 Rabo 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 Assindo 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 Calma 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 Brilho Brilho Já Já Prazer Prazer Lei Lei Crescers Crescers Piloto Deserto 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 Rabo Rabo Assindo Assindo Calma 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 Diretor 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 Exibição 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 Araia 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 Moeda 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 Perfeito 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 Cabaia 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 Sobrinha 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 Dicionário 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 Lixo 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 Propriedade 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 Diretor Diretor Exibição Exibição Areia Areia Moeda Moeda Perfeito Cadeia Cadeia Sobrinha Sobrinha Dicionário Dicionário Lixo Propriedade Propriedade Sessão 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 Competir 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 Pressione 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 Dúvida 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 Inveja 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 Nós 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 Com Ouro Com Ouro Com Ouro Com Ouro Junção 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 Qualidade 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 Sessão Sessão Competir Competir Pressione Pressione Dúvida Dúvida Poema Poema Inveja Inveja Nós 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 Com Ouro Com Ouro Junção Junção Qualidade Qualidade Mentira 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 Destruir-se 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 Chateado 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 Necessário 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 Torção 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 Aposta Militares 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 Adicionar 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 Autores 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 Obedecer 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 Mentira Mentira Destruir Destruir Chateado Chateado Necessário Necessário Torção Torção Aposta Aposta Militares Militares Adicionar 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 Autores 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 Obedecer 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 Capaz 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 Aposta Conhe o Aposta 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 Claro 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 Mês 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 Pele 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 Entrada 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 Receber 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 Cruz 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 Fundição 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 Fócu 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 Capaz Capaz Viver Viver Claro Claro Mês Mês Pele Pele Entrada Entrada Receber Receber Cruz Cruz Fundição Fundição Fócu Fócu Poluir 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 Significar 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 Superior Eurnav 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 Efeito 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 Deslizar 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 Rombar 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 Sabedoria 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 Farinha 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Poluir-se Poluir-se Significar 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 Superior Superior Eurnav Eurnav Efeito 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 Deslizar 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 Rombar Rombar Sabedoria 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 Farinha 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 Poder 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 Ilha 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 Vista 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 Igual 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 Levantar 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 Internacional Ordem 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 Possível 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 Romance 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 Juventude 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 Poder Poder Ilha Ilha Lista Lista Igual Igual Levantar Levantar Internacional 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 Ordem 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 Possível 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 Romance 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 Literatura Ad trash Conc 31 Not Parabéns Clot Fluxo Fluxo Verdade 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 Pousada 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 Febre 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 Antepassado 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 Cumprimentar 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 Transporte 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 Exame 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 Reunir 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 Solto Solto Fluxo Fluxo Verdade Verdade Pousada Pousada Febre Febre Antepassado 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 Cumprimentar 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 Transporte Transporte Exame 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 Reunir 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 Obrigado.